Galera, muito obrigado pelos 11 inscritos, eu sou muito grato a vocês, muito grato mesmo. Bom, eu não sei muito o que postar, tipo, eu tô editando lá os vídeos de Alhambra, né, que eu consegui gravar. E, cara, tem uns que eu não vou postar porque eu mostrei meu rosto, né, e eu só vou mostrar meu rosto com 1 milhão de inscritos. Só com a placa dourada. Ou seja, quer ver meu rosto? Quer ver muito meu rosto? Compartilhe o vídeo com seus amigos, deixe seu like e se inscreva. Aquele papo velho que todo mundo sabe, todo mundo sabe decorado, de cor, velho, até um cego sabe falar isso, não precisa decorar o cego. Por que que eu falo? Mudo, sabe? É, um mudo é melhor que mudo, não sabe falar. Enfim, né, deixa seu like aí e compartilhe pra nós chegarmos, nós chegarmos aos 1 milhão de inscritos. Então é isso, muito obrigado pelos 11. É, pode ser pouco pra vocês, mas pra mim é muito. Então é isso, valeu, fui. Tchau, um beijão, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.